Deus tem um plano na tua vida, meu amado Deus tem um plano na tua vida Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo o véu dos meus defeitos Decidiu me amar